E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonchi, aqui é o curso de guitarra online. Eu tenho uma dica muito bacana pra dar pra vocês, que é aquele slide reverso, digamos assim. Enfim, nem sei a nomenclatura pra dar pra esse nome aqui. Mas é aquele slide que a gente vem da nota mais aguda, vai pra grave e depois volta pra aguda. Enfim, um reverso, inverso, enfim, como queira chamar. É o slide, né? É um solo com slide, só que pensando na harmonia. É isso que eu quero falar aqui pra vocês hoje. Mas antes, se inscreve no canal, tá legal? O canal tá crescendo. E quanto mais a gente aparecer aqui no canal, se inscrever, mais conteúdo bacana eu posso fornecer pra vocês e gratuitamente. Mas pra quem quiser aprender com mais velocidade sobre as dicas que eu falo aqui, enfim, ampliar o leque de opções pra conhecimento, faz o curso de guitarra online comigo. O investimento é baixo, bem baixo mesmo. E o link tá aqui na descrição, curso de guitarra online.net. Então é o seguinte, eu fiz uma base em que eu faço o Dó e depois o Sol. Só isso, Sol, Dó e Sol. E aí eu montei o Sol exatamente pensando nesses acordes. No caso, eu comecei do Ré e vim pro Sol. É essa técnica aqui. Comecei aqui no Ré, do Ré eu fui pro Sol, desse Ré aqui, puxei pro Sol, só com uma palhetada. E voltei pro Dó aqui, ó. Aí depois do Dó eu vou pro Mi e caio no Si. O Ré em relação ao Dó, em relação ao Dó é a nona, né? Então, Ré, Sol e Dó são notas que fazem parte do acorde de Dó com nona adicionada. E depois do Dó, Mi e o Si. E aí do Dó, eu faço baseado exatamente na tríade do Dó, Dó, Mi e depois caio na nota Si, que é a terça do Sol. Tá? Se quiser entender mais sobre esses assuntos, vamos fazer o curso de guitarra online. Então, fica isso aqui, ó. Ó, a base. Agora. De novo. Muito simples, bem bacana, dá pra praticar isso daí, pensando no Dó e no Sol e fazendo essas notinhas e depois é transpor pra outras tonalidades. Mas aí, se quiser compreender com mais clareza esse assunto, vamos fazer o curso de guitarra online. Com certeza tu vai entender como é que funciona esse processo de enxergar as notas no braço. Beleza, gente? É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e também de deixar o teu comentário pra saber o que tu achaste desse vídeo, o que tu queres saber mais a respeito do mundo guitarrístico. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!